Quem é namorada é mais feliz, tem amor no coração, no samba eu sou a campeã de emoções, bem virante ao carrossel das ilusões, quem é, quem é, quem é namorada é mais feliz, tem amor no coração, no samba eu sou a campeã de emoções, bem virante ao carrossel das ilusões, ó meu pavilhão, orgulho e fascinação, pra conduzir nossa família, nessa viagem de encanto e sedução, gostoso é ser criança, guardar na lembrança, universo infantil, terra encantada, é doce a ilusão, onde aventuras ganham vida, tanto asas a imaginação, tem magia, tem magia do ar, incrível, quem vai desvendar, abra cadabra, procure entender, fantástico, é iludir você, tem magia, tem magia do ar, incrível, quem vai desvendar, abra cadabra, procure entender, fantástico, é iludir você, iluminado, iluminado, o artista em toda forma de expressão, na tela do cinema, efeitos visuais, transmitem sensações tridimensionais, é arte ou será ilusão, em ser no mistério, iludindo o olhar, e assim, segue a humanidade a procurar, o mundo ideal, seu chão de lar, na vida é preciso delirar, alegre destino a paixão, do paraíso da minha ilusão, loucidade, força, raça e união, quem é, quem é, quem é, quem é da morada, é mais feliz, tem amor por coração, no samba eu sou a campeã de emoções, delirante é o carrossel das ilusões, quem é, quem é, quem é da morada, é mais feliz, tem amor por coração, no samba eu sou a campeã de emoções, delirante é o carrossel das ilusões.